Galerinha, eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like logo no começo Sério, cara, é muito fácil, então deixa o seu gostei que vai me ajudar demais E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra tá recebendo todos os vídeos do canal, tá bom galera? Também vem aqui, comenta algum legal, um gostei ou uma ideia de vídeo que eu posso tá gravando Que seu nome pode aparecer no vídeo E aí galera do YouTube, beleza? Ano é o like E bom pessoal, hoje tamo aqui com mais um vídeo E dessa vez eu vim trazer um negócio muito legal pra vocês, porque Tá vendo esse cara aqui ó, esse cara bem aqui ó, pera aí, não sei se vocês vão ver direito É, ele mesmo, esse cara chama Sleep E, não sei se vocês repararam aqui na nossa skin né, a gente tá de que? De animatronic, por que Sleep? Você sabe me dizer por que? Ou a galera vai ter que ficar no suspense? Não, só sei que eu tô aqui Ah, então, aí eu vou ter que explicar agora e explicar pra galera também? Hum, acho que sim Ah, então beleza ó, galera, hoje eu chamei o Sleep aqui Ele tá de Toy Freddy, por que? E eu tô de Freddy tá, por que? É assim mesmo né galera, é assim que é a vida Porque a gente hoje vai construir uma base Pra tentar sobreviver do tsunami Mas não é qualquer tsunami galera A gente tá aqui com um mod que tem um montão de tsunami E eu acho que eu vou fazer um tsunami normal de água Só pra gente tentar se defender Então, vamos começar já a construir nossa base? Sim, como é de água, eu acho que tem que ter esponja também E, ó, nossa, o Sleep você pisa em tudo hein Que isso mano, que aí? Então, pera aí, deixa eu vir, pera aí, deixa eu Você tem algum lugar em mente pra gente fazer? Faz área, faz área aí Pera aí, vamos fazer Ah, tem que dar uma limpada Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui pra dar uma limpadinha Você é o cara, vê, se ele já quer construir assim Assim que é bom mesmo, ó, vai, ó Pronto, vai Ó, agora tá limpa a área, pode construir Acho que se a gente fizer por aqui assim, ó Ó, eita, deixa eu tampar aqui É pra tirar grama Ó, aí Já começou já o tsunami, tá ligado? Aí do nada, chega um montão de água aqui E lembrando galera, o canal do Sleep tá aí na descrição O cara acabou de chegar em 100 mil inscritos Então, todo mundo vai lá no canal dele E faz o que? Fala assim, parabéns o Sleep Tá brincando Dá like Dá não, porque senão Foi só o pessoal fazer Imagina lá mesmo Não sabemos né galera O YouTube do jeito que tá hoje Imprevisível demais Mas enfim Então, todo mundo vai lá no canal dele Lembrando que ainda não foi inscrito aqui também Se inscreve e Deixe o like Porque a gente também gravou um vídeo pro canal dela Opa Dela Sleep, desculpa a revelação de espaço aí mano Galera, a gente gravou um vídeo pro canal do Sleep Muito legal E... É isso aí mesmo É um vídeo bem bacana Não, eu não vou falar do que é o vídeo A galera tem que ir lá ver É de tsunami Só isso É de tsunami É de tsunami É bem legal Tá legal Ficou divertido Cadê? O que você tá fazendo aí velho? Essa água vai proteger? Ah, eu acho que só vai sugar uma vez né Tipo, a água Aí depois vai ficar molhada Aí já Vai dar uma protegidinha né É, vai ajudar Vai ajudar a não penetrar muita água assim ó Pum Porque senão pô Se entrar água aqui já era Se entrar água aqui meu amigo Eu não quero nem ver cara Tá, mas eu acho que não vai entrar não A gente ó Como... Ó, pensa assim A gente não vai colocar água ali naquela montanha Vai vir pra cá Então A gente precisa de umas coisas aqui em cima pra Não sei pra que Eu não sei que a gente precisa A gente precisa É necessário, entendeu? Então eu vou colocar aqui ó Escada Pra gente subir aqui pra cima Tinha uma ideia O que? Colocar a cerca Porque cerca dá pra expirar Tá ligado? Tipo... Ih, verdade hein Ah é, se você colar na cerca Dá mesmo Tá, pera aí Mas... Onde é que? A gente pode fazer assim ó É, bota duas camadas Não, só uma aqui mesmo Assim dá já ó Só pra gente Ah, só, só Entendi Pera aí, agora deixa eu fazer aqui desse lado Vai, eu vou fazer desse lado aqui Você faz daí Caraca Sleep, você é o mestre do tsunami Véi, não sabia que você era tão bom assim não Ô, não vai Vai dar certo agora Nossa, pô Eu não sabia que você era tão bom Eita Não sabia que você era tão bom assim não Sabia O que é assim não O chão O chão pode ser de que? Esponja? A esponja também? É, pode ser Que aí se chegar a água Ele já... Galera Lembrando que nosso plano é fazer uma base Antes de tsunami aqui Véi, o bagulho é Sinistro E ainda tem que fazer uns bagulho de redstone e tal Vai ter que fazer Vai ter que fazer uma parada legal Entendeu? Então só bora Só bora Eu vou... Eu acho que eu vou fazer uma passagem secreta aqui pra gente Que que você acha? Eu quero ficar em cima Porque se a gente ficar em cima dá pra ver A gente tem que fazer alguma coisa que dá pra ver Sim, sim E se o teto for de cerca? O teto Ah, mas e aí se a gente cair? É perigoso Acho que não cai não Se a gente fizer assim, olha Pera, pera, pera Tá, vai colocando aí Que eu vou fazer uma passagem secreta aqui pra debaixo da terra Pra que Se alguma coisa acontecer Tipo Ó, vou fazer bem aqui assim Se precisar ir, né? É, a gente aperta o botão e desce E aí a água não vai lá embaixo, entendeu? Eu acho que se a gente fizesse assim Ficaria legal Vai dar conta? Eu não sei Esperança, expectativa Todo mundo morrendo afogado Vai, galera Todo mundo aí Confia Quem confia na gente Digita um aí Por quê? Eu não sei Expectativa Todo mundo morrendo afogado Véi Animatórios que são morrendo afogados Já vai ter que mudar o título do vídeo Ô, beleza Pera Eu acho que tá protegida, véi Eu sei que não tem como vincar, mano Eu vou ter que colocar É Terra aqui pra proteger o circuito Que eu vou fazer Galera Qual é o esquema? A gente bota aqui agora Red Véi Cês acham que eu sou bom de redstone? Eu vou fazer uma coisa mó simples aqui Cês vão ver Ó Ó Meu, no meu vídeo eu pensei que ele era mó bom, véi E aí foi mó inútil É, eu fiz o canhãozinho lá mó Opa Spoiler Galera Opa Não vão falar mais muito não É, só vai saber quem for lá Quem não for não vai saber Aí Aí Chapeuga, olha aqui Nossa Tá muito rápido Olha isso aqui Caraca Nem eu acredito Clica, clica aí Eu não sei mesmo não Clica aí no botão Olha como é rápido Clica de novo Pera, eu quero ver Calma, olha Vai Boa sleep Galera, pra quem não sabe Sleep também é É aprendiz de De quem? Fala Vinicius 13 O cara é bom Ó Vai, agora vai Vai, agora pera Eu acho que agora vai funcionar Oxi Ué Mas vamos deixar pra lá Assim, espaço secreto Eu acho melhor mesmo Tá, não Pera, vamos fazer só assim Então, ó Vamos fazer igual tava antes E vamos tampar pra não vir água Pronto Só assim já tá bom, né Eu espero que seja bom É É É bom que a água Nem a água entra Você viu o tanto que é rápido Mano, vai dar ruim, velho Eu também acho que vai Por que que tem isso? Não faz sentido de ter isso aqui É, vai Ih, pera Eu cortei a ligação Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Confia, confia, confia Não, não faz Pronto, tá seguro, tá seguro Ó O que que você tá fazendo? Ó, você chega aqui e aperta Beleza Deu errado Ah, é porque alguém colocou um repetidor aqui, não é mesmo? Que não deveria estar ali Não, não é não Ah, o burro cortou a carga Foi mal, foi mal, foi mal Nubei, galera, agora Nubei legal Pera, pera Pronto, tá funcionando Então, isso que importa E agora Eu já tô com o inventar limpo Eu acho Você acha que isso aqui já é uma base segura o suficiente? Sleep O que que você acha? E eu acho que Não, velho, tá Vamos colocar Vamos colocar esse nome já Acho que vai dar certo, sério Eu também tô achando Mas Eu tô achando Vou ficar só com o pão, mano Cadê? Você vai É, bota aí Não, nem barreira Não coloca barreira, não Certeza, certeza Tem barreira Isso era barreira, não sabe? Não é uma versão minha Não, não era É um balde Tá Não tem barreira Não tem barreira nessa versão Tal Eu tô aqui Eu vou spawnar Você tem que colocar Deixa eu ver Calma Mano, você tem que colocar Tipo, você tem que subir uma torre, tá ligado Mas Tem que ser muito alto Ah, eu ia botar aqui na montanha Mas tá Eu acho que eu posso subir Aqui assim Deixa eu ver Tá bom já, tá bom Tá bom, tá bom Sleep TP Game mod zero É agora Me dá um pouco de comida Me dá um pouco de comida Eita Foi mal Vai, valeu, valeu Vamos Toy Freddy Ah, eu acho que Ai, mano Se morrer é nós dois agora Eita, mano E agora Ai, velho Qual coisa corre lá pra baixo Eita, agora que eu lembrei A gente só fez um buraco lá Só vai caber um Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sleep Velho Só vai caber um lá embaixo Como é que eu não pensei nisso Vai dar Pera, eu quero ver o efeito Eu quero ver o efeito da esponja Eu também quero ver O que que vai acontecer, velho Nossa, mano Não acredito Meu Deus Olha os porquinhos Os caras Parece que tá sendo abduzido Sleep, tá chegando Tá chegando Olha isso Vem, corre Nossa senhora Vem, vai, vai Eu tô sem palavra Eu quero ver o que que vai acontecer Tá largando tudo aqui Vai, o que que a esponja vai fazer, será? Ei Funcionou? Não Deu ruim, deu ruim Só os quem puder Que não é mais seguro, não Sleep, as escadas tá quebrando A porta quebrou também O circuito já era Não Meu Deus Pera Você vai me deixar aqui, velho Mano, eu vou ficar aqui na casa, velho Socorro Vamos pra cerca Vamos pra cerca Aqui eu acho que deu muito ruim, velho A porta eu acho que é a única parte segura A gente deixou aberta Eu pensei que a água não passava A cerca, mano É, a cerca deixou lá, mano O que? Que deu certo Pelo menos ela, né Vamos lá pra sempre tentar respirar Só pra terminar o vídeo Eu acho que vai dar certo Já, tomei lagado Mas ainda tá aqui Não, você já tá aí? Então, pera Deixa eu ver Porque pra mim tu ainda tá aí Ó, funcionou Só finaliza que eu tô lagado Então, só bora Mas, galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Um forte abraço pra vocês Passa lá no canal do Sleep E vai lá Quem foi comentar Que veio por mim No vídeo dele Lá de tsunami Eu vou mandar um abraço No meu próximo vídeo Eu acho Mas só se tiver muita gente Então vai lá Comenta E é nóis, galera Me siga nas redes sociais Tá tudo embaixo na descrição Um forte abraço pra vocês Até a próxima aí Dá tchau, Sleep Tchau, valeu Falhou Tchau, tchau